E aí, saudades do WorldWash? Bom, hoje é o que a gente vai jogar aqui na Retro Arcade. A gente tá jogando esse clássico lendário de ação em duas motos aqui, que foi lançado em 95 pra Saturno, Playstation, 3DO e SEGA CD. Aqui a gente tá jogando uma espécie de remake do clássico que foi lançado pro Mega Drive em 91. O que ele tem de novidade, além do gráfico, que tá bem mais bonito, né? Pra época, tá bem mais legal. Ele tem uma física muito boa, a gente vai jogar aí uma corridinha pra relembrar. E ele tem também essas questões de músicas licenciadas, né? Tem uma introdução do Soundgarden, tem várias outras bandas que embalam os menus e tudo mais. Aqui a gente tá no menu clássico do jogo, né? A gente tem o Trash Mode, que é uma versão arcade, é só pra você correr, pra curtir a corrida, né? Aqui temos o Big Game Mode, que é a parte principal, né? Seria pra zerar o jogo, seria os mundos, com as fases que a gente vai passando aí, vai zerando. E o Western, que é as opções e tudo mais. O que a gente tinha aqui? A gente podia salvar e carregar o jogo, né? A gente tinha aqui a opção de escolher o modo de jogo. A gente podia jogar de um ou dois jogadores, mas alternando. Tinha a questão de escolher o nível aí de gameplay. A gente poderia também colocar as músicas, né? Desligar, desligar. Aqui tem as questões de escolher as músicas ligadas ou não. A Jukebox, né? Que depois virou um padrão no mundo da Electronic Arts, né? Virou um padrão aí nos Need for Speed, nos jogos de esporte e tudo mais. E não só nos jogos da EA, como nos jogos aí que chegaram depois. E a saída? O que a gente vai fazer? A gente vai correr uma corridinha pra relembrar como que era, né? A gente escolhe aqui a opção e já vem um trailer já, né? Já vem um videozinho. Também era uma adição muito legal na época. E o videozinho era assim, pra mostrar, né? Pra inserir a gente um pouquinho mais na corrida. Ele servia pra mostrar que ele tava tendo largada. Quando a gente ganhava, era um video de comemoração, com nossos pilotos dando bem. Quando a gente perdia, o video era de sacanagem. Era mostrando como que a gente tinha se ferrado. Que aqui é o seguinte, como que você pode perder aqui? Aqui você pode perder... Chegando em último, óbvio. Sendo multado pela polícia. Aqui o negócio é bem dinâmico, mas também precisa de muitos cuidados pra não tomar uma cacetada aqui da polícia. Quer dizer, uma cacetada nos carros do trânsito, né? Ou numa árvore. Então é essencial você não só acelerar feito doido, mas tomar cuidado aqui com as curvas. Soltar o acelerador às vezes. Eu sempre faço isso. Deu uma cacetada, solta o acelerador. E se ajeita aí pra evitar uma cacetada. É melhor perder uma posição e recuperá-la lá na frente do que perder um monte de posições. Como é que funcionava o Road to West? Funcionava assim. Você tinha o mundo, né? Que você ia escolhendo as fases e passando por elas. E você ganhava dinheiro de acordo. Você ganhava as provas, né? Você ganhava as corridas. Você ganhava um dinheiro que você podia comprar motos novas. Podia investir em peças novas pra deixar a sua moto bem competitiva. Pra você poder correr contra os outros pilotos. Poder competir com mais tranquilidade. E aqui você também podia escolher alguns pilotos, né? A física aqui, ó. Que ele salta. De acordo com o local que ele andou. Muita subida, muita descida. Representando bem a Califórnia. Legal também que na versão de Playstation. Você tá ouvindo aí. Que é uma música até um pouco genérica, né? Você tenta brigar com um aqui. Mas no Saturno era Soundgarden que rolava nas provas. Vamos ver se eu consigo dar um sopapo desse aqui. Tem que trocar o sopapo também com muito cuidado. Se não, ó, cair. Aí quando você cai, você tem que ir correndo lá pra pegar a moto. Você tem que controlar o cara. Agora vamos voltar pra corrida com cuidado aqui pra não se dar mal. Estamos em sexto. Uma coisa legal também desse jogo é que as estradas são muito longas, né? Então você tem aí muito tempo pra pilotar a moto. Ó, teve um acidente, gente. Aproveita a polícia agora na cola. Agora é a hora que a gente não pode pensar em cair nem parar a moto, senão... Que se você tiver uma grana pra pagar a multa, beleza. Agora se você não tiver dinheiro é game over na hora. Aqui a gente termina a corrida. Terminamos em quarto lugar. Aí junto com o vídeo, quer dizer, junto com a corrida vem um vídeo, né? Como a gente perdeu, o vídeo meio que sacaneia a gente, né? Olha lá, loser! É um jeitinho simpático de falar que a gente não conseguiu ganhar a prova. Vamos tentar aqui um outro cenário, a península, e ver o que acontece agora. De novo, um FMV, né? Mostrando aí a preparação dos pilotos pra corrida. E é uma série muito legal, muito bacana, que infelizmente ela não conseguiu se manter, né? Com jogos novos. O último jogo foi lançado lá em 99, o Jailbreak, pra Playstation 1 ainda. E desde então a gente só tem hoje dois jogos baseados no universo, né? Que não são oficiais da série, mas que se inspiram no espírito aí de... Moto e cacetada, que é o World Rage, que tá prometido pra esse ano, pra consoles e PC. E o mais famoso que é o World Redemption, que inclusive o criador da série, um dos criadores, né? Um dos envolvidos com a série, gostou muito. E ele próprio queria muito que tivesse um jogo... Opa! Cuidado! Queria muito que eles voltassem a fazer os jogos, né? Tem que ter uma pocinha d'água aqui, tem que tomar cuidado também. Porém, você já deve ter reparado que, embora dê pra trocar alguns sopapos entre os pilotos, o ideal é fugir deles. O ideal é fugir desses sopapos, porque... O risco de você não só não ganhar briga, mas acabar dando de cara numa árvore aí enorme. Não deixa que eles se peguem, logo, logo eles se arrebentam. Uma velhinha atravessando a rua, muito simpático da nossa parte, passar por cima dela. Opa! Sempre aparece um carrinho, filha da mãe. E lógico, né? Evitar que aconteça esse tipo de coisa, porque cada vez que acontece, você se lasca. Até recuperar, principalmente, se você estiver no fim da prova, né? Aqui ainda dá tempo de tentar se recuperar. Porque até os próprios pilotos também... Os próprios pilotos da inteligência artificial sofrem um pouco com isso também. Eles também tomam cacetadas, eles também se perdem. Aqui tem uma bifurcação. É algo legal também que influencia o gameplay. Agora estamos em segundo, eu tenho que manter essa pegada aqui pra... Agora é pisar a fundo e evitar a cacetada. Opa! Tentar prever, né? Os inimigos chegando, os adversários. A gente entra na cidade de novo. Eu acredito que já está acabando a prova. Aqui, você está olhando aqui, esse 4.6 aqui embaixo, é a quilometragem, né? A distância que a gente está percorrendo. No começo da prova, eu esqueci de ver, mas no começo da prova fala quantas milhas, né? Você tem que percorrer de um ponto pro outro. Aê, aê, cuidado! Vamos lá, bem no finzinho. Bom, nós chegamos aqui no segundo lugar. Segundo lugar no jogo já é coisa boa. A gente teve um pequenino vacilo aí, mas... Segundo lugar, eu já considero a gente um vencedor. Já faz uma animação diferente. A gente já... Aí, ó. Então, dessa vez a gente se deu bem. Mesmo chegando em segundo lugar. E é isso, galera. A gente jogou um pouquinho aí num clássico do Playstation, da era 32-bit. E a gente queria aí que você curtisse a nossa página, compartilhasse o post, que você acessasse arcade.com.br, curtisse as nossas redes sociais, os links estão todos na descrição. E a gente fica aí esperando você na próxima, beleza? Forte abraço, valeu e tchau, tchau! E aí